Estava normal, não estava mal vestida, mas estava apresentável. Como é que ela é? Clarinha, baixinha, magra, alta? É clarinha, altura média, sim, não muito alta, não muito baixa também. Psicologicamente, parecia estar bem? Na verdade, nós só notamos o semblante dela porque ela achava chorar. Então, aquilo mostrou que não estava se sentindo tão bem. Sim, mas psicologicamente acredito que ele estava bem. Só que provavelmente estava a passar por alguma dificuldade e que nós não podemos explicar concretamente. O senhor João foi obrigado a levar o menor para a sua casa e de imediato foi a uma esquadra registrar o acontecimento. De lá para cá, nós levamos a criança em casa, a criança está conosco, o meu irmão levou. Se repararam bem na criança, ele não estava assim, ele tinha mais cabelo, mas como tinha alguns furúnculos na cabeça, então o meu irmão teve que fazer o corte para poder dar tratamento aos furúnculos que estavam na cabeça da criança. Sim, fomos na esquadra, fomos aí próximo do Jumbo, tem a unidade de aviação e trânsito, depois tem uma outra unidade da polícia. Chegamos lá, só que eles disseram que tínhamos que ir até o comando provincial. Mas, infelizmente, devido às nossas atividades laborais, ainda não tivemos tempo de ir até o comando provincial. Então tivemos que tirar o dia de hoje para vir aqui ao Falangola. Segundo o cidadão, o menino não chora e brinca normalmente com outras crianças. Bem, na verdade ele é um menino alegre, ele está, como é que posso dizer, ele está triste, mas ele brinca normalmente. A princípio ele estava com algumas febres, mas já ultrapassou-se, levamos ele a um posto médico, passaram algumas receitas, compramos os remédios, até estão aqui mesmo na sacola. E ele está saudável o menino, está saudável. Mas ela deixou alguma coisa, só esta sacola? Vamos ver o que tem aqui nessa sacola. Só a roupa do bebê, né? Sim, só as roupas. Não tem nada aqui, nenhuma cartazinha, nenhum documento, nada? Não, não tem nada, até porque nós nem sabíamos qual é o nome do menino, tanto que o meu irmão apelidou, ele chama ele de bem-vindo, porque nós não sabemos qual é o nome dele, então, nesse tempo que ele está conosco, chamamos ele lá de bem-vindo. Para este caso, fica o apelo aos familiares que reconhecerem esta criança. Alguém que conhece, né? Acreditamos que esse menino deve ter, pelo menos, os tios, os parentes, se verem, se reconhecerem o menino, porque, por favor, contactem-nos, ou então venham até as instalações da TVZ. É importante realçar que nós, normalmente, quando há um caso que envolve uma criança, nós tapamos o rosto, porque as crianças não podem ser expostas de qualquer maneira. Desta vez, nós expusemos de forma propositada, nós colocamos abertamente o rosto do menor, exatamente para que familiares, ou a mãe que abandonou esta criança, possa ver que a sua criança, o seu bebê, está com o Sr. João, e que ela precisa, esta criança precisa voltar no seio familiar. O que acontece, o que acontece é que muita gente não tem noção do valor da vida. Há muita mulher a precisar de um filho. Esta mãe, por mais vicissitudes, por mais problemas que esteja a passar, não podia deixar o seu filho nas mãos de um desconhecido. E ainda basta, a forma como ela deixa, ela pede ao Sr. João. Diz, não, fique só com o menino, só alguns minutos. Foi e nunca mais voltou. Liguem para nós, o número do Falangola está aí, quem reconhecer familiares, que reconhecerem este menor, por favor, liguem para nós, que nós precisamos que este rapaz volte no seio familiar. É só trazer um documento que vai comprovar que você é familiar direto da senhora, e se souber da senhora, da mãe do bebê, traga também. Pode ser, pode ser que a senhora, no caso a mãe deste bebê, podia estar a passar por um problema psicológico, podia ter se esquecido, podia ter Alzheimer, podia ter qualquer patologia que não permitisse depois reconhecer o menor, ou saber onde deixou o menor. Pode ser. Aqui ninguém está a fazer julgamento. Mas o facto é que o menor está aqui, está com uma família que não é a família dele, e precisa, precisa estar no seio familiar. O rapaz foi encontrado nas imediações da maternidade de Lucrécia Peim, a maternidade de Ngangula, quando o senhor que está com o bebê, foi visitar um parente lá no Ngangula, que deu à luz, e ficou lá fora, como não se pode entrar toda a gente, não se pode entrar, e ficou lá fora, e lá fora é que aparece a mãe deste bebê, a mãe deste bebê, supostamente mãe, porque pode não ser também mãe do bebê. Pode não ser mãe do bebê. O facto é que esta senhora, o jovem, na casa dos 30, como disse o senhor João, lá apareceu e disse. Mostrava, inclusive, um aspecto de alguém que tinha alguma preocupação, que estava aflita com alguma coisa, e ela, inclusive, falou com o senhor João, tentou desabafar, e o senhor João acalmou, conseguiu acalmar a cidadã, até que ela diz, então, deixa só que eu vou pegar alguma coisa, mas já não voltou, infelizmente. É lamentável, mas há muita gente a chorar, há muita gente amargamente chora para ter um bebê, quando muita gente abandona bebês, abandona fetos, abandona, enfim, é desastrante. É desastrante. Um adolescente de 14 anos de idade foi vítima de um acidente no dia 6 de junho deste ano. Emanuel Salvador, que estava acompanhado do irmão, sofreu um embate de uma viatura quando estava na rua. A família afirma que a acusada de ter atropelado o menino não prestou nenhuma ajuda à família. Veja a reportagem da Tânia António. Agora. O dia a dia desta família que luta para levar o adolescente às consultas. O acidente aconteceu no dia 6 de junho, quando o menor e o irmão andavam pela rua. Estavam a aguardar o momento deles de passagem, quando de repente houve um embate entre o carro e a carrinha. E a senhora despistou e foi logo em direção onde estavam as crianças. E acabou por atropelar os dois meninos. Um dos vizinhos comunicou a família acerca do ocorrido. Minha tia mandaram-nos ir ao hospital geral do Camama. Foi eu com os meninos até o hospital. E Manuel ficou quatro dias no hospital e foi submetido a uma cirurgia. No dia 12 de junho, foi até o comando geral, que foi dar uma participação. Só que não teve êxito. Posto lá no comando geral, pediram que dessemos os números dos responsáveis. Também chamaram o mesmo policial. Disseram que iriam resolver o caso. Iriam resolver o caso em menos de uma semana. Só que passando uma semana, fomos para lá, o mesmo inspetor. Não se fazia presente. Demorou dois meses para eles poderem nos dar o número do processo para poder encaminhar o caso na esquadra do Benfica. A irmã da vítima afirma que até o momento o processo encontra-se parado. Os familiares contam que a acusada não se responsabilizou pelo ocorrido. O marido da senhora esteve aqui em casa, acho que no dia 17, a minha mãe não se encontrava em casa, estava em casa da minha tia. Ele chegou e entregou-me os valores, pediu que eu entregasse à mãe. Só que quando ele saía de casa, encontrou-se com a mãe. E sim, ele deu-me 25 mil quanzas, que era para a mãe poder cobrir algumas despesas feitas no momento que o menino não se encontrava no hospital. Queremos que a senhora apareça e se responsabilize pelo que ela fez. Tem que ver a situação do menino. Ele está sem muletas, ele nem concluiu a medicação que foi mandada, está mesmo complicado para o nosso lado. Neste momento, a família encontra dificuldades para prosseguir com o tratamento do menor. Às vezes a alimentação para o menino, a medicação, os curativos. Gastamos dinheiro todos os dias para ir às consultas. Ele não conseguiu fazer as provas, porque ela fechou o ano letivo e novamente esse ano não vai poder ir para a escola devido ao ferimento que ele tem na perna. Eu digo, quando a senhora tiver a ver essa reportagem, agradeceria se ela aparecesse e ajudasse o menino, porque até lá também é mãe, deve se pronunciar e viver a situação do menino, porque não está fácil para nós. contactamos o marido da acusada que tem estado a tratar deste caso, mas o mesmo informou que neste momento encontra-se indisponível para gravar entrevista. Segundo o jurista Alberto Titunda, este é um crime não doloso, mas a condutora deve arcar com os encargos a favor da vítima. E nestes crimes a penalidade também é branda, proporcional à situação em concreta, não é? E tem sido a prática tanto aplicar uma medida cautelar não muito gravosa, também proporcional à situação em concreta, não é? Porém, isto não inibe à condutora da responsabilidade inerente aos encargos relativamente ao acidente. E também, isto não quer dizer que o processo morre por aí ou parou por aí, não. O processo vai seguir os seus termos normais e o rapaz deve merecer toda a assistência possível de modos que rapidamente volta a melhoria. E todos os encargos a senhora deve, obviamente, arcar ou então, pelo menos, apontar qual seguradora poderá responder com estes encargos. E também aqui dar, portanto, um apelo às nossas autoridades, sobretudo os órgãos policiais que estão na incumbência deste processo, de modos que colaborem para prestar toda a informação possível à família, para que a família, então, esteja melhor direcionada. Muito bem, muito bem. Aqui o Alberto Chitunda fala de uma coisa que devia ser feita e que não está a ser feito. A família seguiu os trâmites, fez a apresentação da queixa na esquadra, mas nem água vai, nem água vem. O que eu costumo dizer é que quer o Serviço de Investigação Criminal, quer a polícia, ou mesmo a procuradoria, acumula muita coisa desnecessária. Atropelou, foi apresentar uma queixa, a família foi apresentar a queixa, resolve na hora, chama a cidadã, vai custear, enfim, isso devia ser uma coisa que se resolve na hora. ao invés de acumular, acumular, às vezes o processo não aparece, às vezes fica, e ninguém resolve absolutamente nada. Como é que uma cidadã adulta atropela um menor, atropela um menor e não se dá, não se dá, não tem a obrigação, ela diz que não tem a obrigação de cuidar alguém que ela atropelou. Isto cabe na cabeça de alguém? Isto é muita falta de sensibilidade. cadê a sensibilidade dos cidadãos angolanos? Você já atropelou, e nós costumamos a dizer, o acidente, por isso é que o nome é acidente, é mesmo algo inevitável que aconteceu e que não é esperado, não se espera. Ninguém faz um acidente de propósito. Mas então, se já é um acidente, se já causou danos, que pelo menos cuide deste menor que foi atropelado, que pelo menos arca com as consequências, custeando a medicação, o rapaz está aí para além de estar com dores, para além de estar diminuído fisicamente, este rapaz não tem nem muletas que quem podia dar é um condutor que não se responsabilizou. Uma senhora, aliás, é a segunda vez que eu aqui no programa Porta Voz dos Angolanos falo de uma senhora que atropelou e não dá os devidos cuidados, não se responsabiliza. Aconteceu em Benguela, uma cidadã. Aqui também, vai acontecendo sempre as mulheres que fazem isso, isto não é bom. As mulheres estão até tidas como as mais sensíveis. Como é que alguém faz isso a um menor e não se responsabiliza? Assim nós não vamos longe. Não vamos longe. Olha, nós temos informação sobre o menor já daqui a pouco depois do intervalo vou dar mais dados sobre este menor. É um até já. A música junta universos diferentes, fundo ritmo, harmonia, vozes e instrumentos e o mais incrível é que vai poder sentir tudo isto e ao vivo. Mais do que uma mistura de sons, o Festival Caixa Fado vai ser um abraço de culturas. Com Sara Correia, Marco Rodrigues, Iola Semedo, Cátia Guerreiro, Nelo Carvalho, António Pinto Basto e Ana Joyce, cumpre já o seu bilhete numa agência Caixa Angola ou em www.checkin.au. Caixa Angola, um banco local, uma rede global. A espera acabou. As ofertas estão aqui. É o grande fim de semana vermelho. por apenas 3 dias. mãos inovatórias e eficientes. A má qualidade da água pode comprometer os seus processos produtivos. Os sistemas industriais de filtragem e purificação de água da Purifiltros garantem uma melhor eficiência, segurança e sustentabilidade para a sua empresa. Nossos sistemas removem impurezas, protegem seus equipamentos e asseguram um processo produtivo contínuo e eficiente. Empresas líderes confiam na Purifiltro para as suas necessidades de tratamento de água. Veja só o que nossos clientes têm a dizer. Aumentamos significativamente a nossa produtividade desde que instalamos os sistemas da Purifiltro. Finalmente, encontramos uma solução eficiente e econômica para os nossos problemas de água. Não deixe que a qualidade da água afeta o sucesso da tua empresa. Ligue agora para o 944-09-0821 e saiba como podemos ajudar. Purifiltro. Dato sempre mais. Festival de Kizumba 4ª edição Dia 28 de setembro na tenda do CCB às 21h De Angola Maia Kuhl Érica Melumba Muniz de Almeida Convidados A Rede e Bolada Beto Dias Eric Birgal Ana Lopes Eunice Vieira Juca Informações e reservas pelo 923-301-423 Festival de Kizumba 4ª edição Parceria TV Zimbo Vai Nuno Monster A tecnologia top Zab Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com a internet ultra rápida ao preço mais acessível. Zab Fibra Mexe, mexe, vá família Zimbo E.E. Meus amigos, estamos de volta. Eu disse que no intervalo falaria um pouco mais sobre o menino que nós reportamos logo no início do nosso programa e que falamos, assisto, coloca-me por favor aí a imagem do pequeno Solineu O pequeno Solineu O Solineu, já conhecemos o nome dele, Solineu Ele, portanto, tem aí pelo menos um ano, um ano e meio O Solineu tem um ano E a mãe do Solineu chama-se Iracelma A Iracelma teve uns problemas Os avós da Iracelma, com quem a Iracelma vivia, estão separados E então pediram que ela regressasse na casa do pai dela No caso da Iracelma, pediram que ela regressasse para a casa do pai dela Mas ela não regressou na casa do pai Porque ela na casa do pai já tinha saído de lá por uma conduta Então não conseguiu ficar nem na casa dos avós, nem na casa do pai E ficou assim, sem rumo Sem rumo Então decidiu abandonar a criança na via pública E ir morar na casa de uma amiga Há instantes ligou o tio da Iracelma A avó da Iracelma também ligou Para dizer que estão chocados com esta situação Mas já este desaparecimento da parte da Iracelma é constante Ela está sempre a desaparecer Só que dessa vez ela desapareceu Mas sem a criança Porque os familiares se aperceberam Em função de um número que costumava ligar sempre na avó E aperceberam-se então Que ela estava na Mutamba, na casa de uma amiga E que parece que já está aí a caminho do Ija Enfim, ninguém sabe onde a Iracelma está Mas ela deixou a criança ali Amanhã nós vamos mostrar com certeza Os familiares do pequeno Solineu Aqui e para pelo menos este pequeno voltar No seio da sua família Agora vamos contar outra história Alguns estudantes do Instituto Médio Privado de Saúde Aí no Cital de Base Denunciam a demora para a entrega dos certificados Que tem causado inúmeros transtornos Os estudantes nesta condição afirmam também Que chegaram mesmo a perder bolsas de estudo Devido à demora da instituição Para a entrega das declarações Veja a reportagem agora A denúncia chegou até a nossa redação Nós somos os estudantes Somos ex-estudantes do Instituto Técnico do Médio de Saúde A gente começou nosso estágio no mês de março Até hoje terminamos e defendemos Não queremos então nosso certificado Para averiguar a informação A nossa equipa de reportagem foi até a instituição E falou com os denunciantes Terminamos a formação no dia 16 de julho A nossa preocupação é que a escola não quer dar o nosso certificado Segundo os estudantes Foi acordado que os certificados seriam entregues Durante a cerimônia dos recém-formados A instituição indigiu que nós temos que pagar tudo Antes das nossas defesas E a gente fez a questão de pagar No ato dos ensaios para a cerimônia Para recebermos o certificado A diretora foi nos falando Que vamos receber o certificado no dia da cerimônia Ficamos felizes porque queremos entrar na universidade Então é muito bom Quando chega o momento Simplesmente cinco pessoas é que receberam o certificado E esse certificado não tem nota Colegas que foram fazer a confirmação E eles falaram que o certificado é falso Porque não tem assinatura Uma vez que a gente pagou o estágio cedo E a diretora disse que Para quem pagou o estágio cedo No decorrer do estágio Ela vai estagiar Mas o certificado vai sair muito antes Do estágio terminar E não é isso que está a acontecer Temos colegas que receberam o certificado Assinado e foram a autenticar Neste momento são quantas pessoas Nesta situação? A maioria dos estudantes Estão sem o certificado Só não estão a vir porque têm medo Os alunos revelam que tentaram várias vezes Chegar a um acordo com a instituição Mas não foi possível Mas a gente Na segunda-feira Vemos aqui Queremos falar com a diretora A diretora disse Filhos Simplesmente não vou vos atender Quem quer falar comigo tem Tem que marcar Isso não é justo A gente quer o nosso certificado Diante desta situação Eles temem agora Não conseguir ingressar Na universidade Queríamos entrar para a pública Simplesmente não conseguimos Porque as inscrições terminaram No mês de agosto Então queremos entrar para as privadas Que também já vão terminar E não temos o certificado A gente quer estudar E sabemos que As universidades privadas As inscrições já terminaram Algumas já fizeram prova E a gente só quer mesmo Nesse certificado Inclusive Alguns que estão aqui Não tem CLAP Pelo menos eu tenho Todos os meus comprovativos aqui Paguei certificado Banca de jurado Tutori Paguei tudo Não tem um CLAP Idalécio Contreiras É um dos finalistas E conta que perdeu Uma bolsa de estudo Devido a demora Para a entrega Dos certificados Pedi as inscrições Que é para a bolsa do Brasil Que é para o PQG Uma bolsa Muito, muito boa Tenho pessoas que Hoje Se encontram no Brasil Estão a estudar Por intermédio Dessa bolsa Por isso é que eu queria Tanto concorrer Por essa bolsa Eu tinha certeza Que eu podia entrar Mas nesse momento Já não conseguimos concorrer Já não há mais tempo Porque as inscrições Já terminaram Que é a primeira fase E assim os que se inscreveram Vão passar para a segunda fase Não, assim nós não vamos longe Não vamos Nós não vamos longe Porque Não é normal Que uma instituição Que se compromete Se educar Mas educa Na base De mentiras Agora eles querem justiça Justiça pelas bolsas perdidas Justiça por correrem o risco De não ingressarem na universidade Justiça porque eles querem Os seus certificados Eles pagaram Estudaram E agora querem o que lhe é merecido Que é o certificado Qual é o problema Do cital de base Eu conheço o cital de base Há muitos anos Uma escola Era uma escola de referência Quem viveu na Petrangolo Como eu Sabe Que nós lá da Petrangolo Não tínhamos uma escola de referência Um colégio de referência O colégio de referência Era Quem estudasse o cital de base Estava No topo Depois é que veio o colégio Na direto Solange Enfim Mas antes havia O cital de base Um colégio de referência Como é que um colégio de referência Tem estes Estes problemazinhos Que Quem Inclusive Dos estudantes De 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 Logo no início Para permitir Que o IMS Passe o certificado Tão logo Seja necessário Nós contactamos A diretora geral Do cital de base Márcia Dalla Que afirma Que os atrasos Devem-se A não conclusão Dos estágios curriculares Mas alguns Dos moradores Aliás Dos estudantes Disseram Que fazerão tudo Pagaram o estágio Concluíram o estágio Só falta É o certificado Mas vamos ouvir O que é que A diretora diz Sim Nós oferecemos Os certificados Para os estudantes Que realmente Terminaram Connosco A parte Que hoje Afirma Que não Receberam Certificado As condições Não lhes permitem Receber Certificado Uma vez Que não Terminaram Os estágios Curriculares Eles Alegam Ter terminado O estágio Mas O estágio Termina Quando os estudantes São avaliados Pelo hospital O hospital Mandam O relatório Para nós Infelizmente Ainda Não recebemos Esse relatório E temos Informação De que os estudantes Precisam ir Para lá Na quarta-feira E na quinta-feira Afim de serem avaliados Para na próxima Sexta-feira Recebemos Esse relatório E a partir Então Segunda-feira Começarem a fazer Levantamentos Dos certificados Diretora Alguns Alguns Alunos Afirmam Também Que tem Alguns Certificados Que foram Entregues Sem assinatura Na verdade Certificados Recebidos Sem assinatura Foi um Ante simbólico Que a instituição Decidiu fazer No ato Da autoga Mas Tanto os Estudantes Como os Encarregados Faram avisados Que após Esse ato Simbólico De fim Da autoga Podiam Então Devolver Certificados Da instituição A fim Da instituição Dar Devido Totalmente Aos Certificados Diretora Quanto Com relação A questão Do hospital Não havia Nada Que a direção Pudesse Fazer Para cautelar Esta situação No sentido Em que Algumas Universidades Já estão A encerrar As candidaturas Inclusive Também As universidades No caso Estatais Na verdade Conhecendo O patamar Da educação E que o Ensino Desalto Nos propõe Infelizmente Não tínhamos Como Acautelar Essa situação Os estudantes Pagaram tarde Os estágios E foram colocados Na devida Hora Em que eles Pagaram Mas a instituição Desde o princípio Tentou Acautelar Isso Mas os estudantes E os seus encarregados Não colaboraram A razão pela qual Nós estamos Nessa situação Agora Mas é passivo De resolução Como eu disse Vamos assistir A próxima quinta-feira Ou sexta-feira Para resolver isso E na próxima Segunda-feira Começar a Expandir O certificado Desses estudantes Pedir aqui A nossa Sincera Desculpa Obrigada A TV Viva Por nos contactar E querer ouvir Com nós O nosso contraditório Queremos Averter a essa situação Agradeceríamos Se eles Voltassem aqui Na instituição Afim de Então De nos acertarmos E posteriormente Atender A questão Dos certificados Maca Maca grande Na próxima Segunda-feira E terça Serão Dois dias Feriados Isso quer dizer Só na próxima Quarta-feira Senhora diretora Será afriado Semana que vem Segunda e terça Como é que Se vai resolver O problema Destes Estudantes Que estão Ansiosos Para ingressar Alguns No ensino superior Outros Com estágios Que já perderam Com bolsas Que já perderam Não conseguem Mais fazer Absolutamente Nada O que nós queremos É que se resolva Por isso Eles vieram Até ao programa Porta-voz A todos os angolanos Mas nós também Depois fizemos Um contacto Com a diretora Que diz que não Vai resolver Mesmo o problema Amanhã Alguns começam A receber Mas a minha curiosidade É como é que Tem certificado Sem assinatura Para dar Como símbolo E não tem Para dar Definitivamente Aos estudantes Fica sem compreender A cerca de 27 dias Nós noticiamos Aqui no programa Fala Angola O caso De uma jovem Que terá sido Jogada No terceiro andar Do edifício Benguela Do condomínio Bellas Business Park Lembra-se desse caso? Pois é Acompanhe um pouco Do vídeo Que repercutiu Nas redes sociais Veja Ela é o carro da polícia Ai meu Deus Ela vivia aqui No quinto andar Aqui Ela bateu, né? O carro da polícia As pessoas É uma estrangeira Ninguém sabe Aqui Ela vive aqui Prenderam o senhor Prenderam o senhor Só deve ser ele Que jogou a moça Fogo Prenderam Ah, prender alguém Dizer que Os nossos operacionais Foram chamados No dia 15 de agosto A atenderem Um caso Que se deu conta No dito Condomínio Onde se encontrava Uma cidadã Prostada No chão E Com Escoriações No corpo E na boca Alguns Vultos de sangue Das investigações Feitas Terá havido Alguma Incongruência Algum debate Algum problema Entre O cidadão Que está detido De 52 anos De idade E a vítima Daí que Terá acontecido O suposto homicídio Um cidadão De nacionalidade Libanesa De 52 anos De idade Comerciante E ele vive Naquele mesmo condomínio E Todo o resto Poderemos Aferir nos próximos dias O que realmente Terá acontecido ali Bom O serviço De investigação Criminal Está a investigar Está a investigar Sobre este caso Na altura Aliás Na ocasião Foi detido Um cidadão Libanês De 52 anos De idade E o serviço De investigação Criminal Havia dito Que Este cidadão Está a ser Investigado E por isso Deteve Conforme falei No início 27 dias Se passaram Desde então Nós não recebíamos nada Mas agora Nós recebemos Uma denúncia Da família Da vítima Que pela primeira vez Quebra o silêncio E se pronuncia Sobre o assunto Veja só O que é que Esta cidadã Que é irmã Da vítima Fala E faz aqui Uma denúncia Em relação a este assunto Eu vi cá Denunciar Um crime público Que aconteceu No dia 15 Do mês passado Eu sou uma das irmãs Da Anabella Barbosa Marques A menina que foi julgada Do terceiro andar Do Bela Business Park Até a data De agora Nós soubemos Que o Ministério Público Prendeu O cidadão Libanês Que ele Até agora Se encontrava Numa das celas Da sala 4 Do ciclo Anda Que o processo Estava a ser bem encaminhado Nós temos Falado Com o construtor Sampaio E ele tem nos dito Que as coisas Estão a correr bem Quando o processo Vai para o juiz De garantia O juiz De garantia Numa primeira fase Nega a soltura Do réu E ele continua Lá preso Só que O doutor Sampaio disse Que estão a pedir Mais provas Ou a colher Mais dados No laboratório Ficamos calmos À espera Dessas provas A percebemos Que ele foi solto Foi solto Na semana passada Depois do expediente E nesse momento Ninguém sabe Onde o réu Encontra-se Fomos para o SICA Para a sala Do instrutor Ontem E lá Disseram Que o processo Não voltou Uma vez Que ele já foi solto Há uma semana Por que o processo Não volta Onde o processo Está Desapareceu Com quem Quem o juiz De garantia A medida de coação Que fez com que Ele soltasse O réu Uma vez que tudo indica Que ele é o assassino Onde está Esse juiz De garantia Soltou Com que medida De coação Calcionou A quanto E onde está Esse dinheiro Soubemos Que é uma cidadão Angolana Ele é um estrangeiro Mas será que O dinheiro dele Tem tanto poder Assim De matar Como se fosse Matar uma galinha E não se dar em nada Ela deixou filhos Nesse momento São três filhos Tem um menino De dez meses Que nesse momento Procura pela mãe O nosso governo Ou a nossa polícia Quer dizer Os nossos órgãos Deixaram esses meninos Desprotegidos Soltando Aquele que podia Que se responsabilizar Pelo que fez Nesse momento Temos notícias Não vou dizer Que ele está Caiangola Não está Podem mandar Chamar o ciclo Anda Tenha certeza Mesmo que ele não está Caiangola Soltaram O cidadão Como é que soltaram O cidadão Vocês família Tiveram acesso A autópsia Feita a sua irmã Não Nenhum advogado Teve acesso A autópsia Nem nós Como família Porque nos disseram Que na altura Do julgamento Haviam de dizer Qual é o resultado Da autópsia O advogado Nesse momento Está com muita dificuldade De trabalhar No caso Porque encontra-se As portas Todas fechadas Ele vai Para o juiz De garantia Ninguém sabe dizer Onde é que vai o processo Vai para o SIC Ninguém sabe Onde é que vai o processo Mas um processo Daquele Desapareceu Não há sido nada Deu sumiço Ao processo Agora Como é que vai ficar Se ele foi embora Quem vai se responsabilizar Por essas crianças Os meninos Também O pai do menino Já morreu Nesse momento O pai morreu A mãe morreu E ela estava a tratar Do problema Das crianças Caso de peição De sangue Seguro Essas coisas todas Saiu de casa A dizer Que vai tratar Esse assunto As crianças Já não têm pai As crianças Já não têm mãe Governo Ou a justiça Essa Que resolveu Soltar O réu Agora Como é que fica Essas crianças Quem protege O angolano Quem protege Essas crianças A lei desse país Funciona como Não estamos a entender Como é que essa lei Funciona Eu digo mais alguma coisa Não, não preciso Está tudo dito Intervalo Sob o patrocínio Do presidente João Lourenço E do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás O Angola Island Gás 2024 Retoma para a sua quinta edição De 2 a 3 de outubro em Luenda Ligando investidores e projetos Garante o seu lugar Neste evento de referência E faça parte da condução Da exploração e desenvolvimento Para o aumento da produção em Angola Registe-se agora Em www.angola.goliantgas.com Em www.angolan.gaz.com Cansado da sensação de areias Lacrimões E picadas nos olhos Para tantos sintomas Damos uma só solução Focus O lubrificante ocular Que vai mudar a sua vida Disponível apenas Nas óticas OCTAL É no coração da natureza que a loção hidratante Phil extrai os seus ingredientes. 98% da origem natural. Phil. Deliciosamente perfumado. Respeita a natureza frágil da sua pele. Uma hidratação intensa para uma pele nutrida durante 48 horas. Confie a sua pele à natureza com a loção hidratante Phil. FESTIVAL TROPICAL BY LUANDA COM T-RECT E RECK BAD GANG Dia 7 de dezembro na Arena Beçangana na ilha de Luanda Com os DJs na Lafta, Denon, Osvaldo Mauro e da Suíça DJ Nervoso Ingressos, área normal, 10 mil quanzas e 20 mil quanzas Área VIP, contato, 936-83-8154 O que dizem os números? Como eles nos afetam? Quem paga as contas? Quem faz as contas? A economia, as finanças, os negócios, as pessoas no centro de tudo Sem rodeios, sem meias palavras A análise dos temas económicos que impactam na vida de todos nós Direto ao Ponto Sábado, às 21 horas, estou aqui Na número 1 Direto ao Ponto Uma parceria by Confiança no Futuro E Sonangol Simbo E.E. Meus amigos, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência Eu amanhã vou dar-lhe a ver uma notícia que vai mexer com o coração Que vai mexer com a mente dos angolanos como sempre Cenas que são bárbaras Que normalmente não já reportamos aqui Mas que mexem-nos sempre Não é normal que todos os dias nós registramos aqui no programa Porta Voz de Todos os Angolanos Casos do género Veja só o que é que vamos ver amanhã Menor de 13 anos tem infância interrompida Após ter sido vítima de abuso sexual Este é mais um caso que entra para as estatísticas Pois o abusador é próximo à vítima Este caso só poderá acompanhar aqui no programa Porta Voz de Todos os Angolanos Muito obrigado Florinda Gomes vai dar toda a história amanhã Sobre este caso repugnante Como nós podemos observar mais uma vez Agora fique com o bloco das pessoas desaparecidas Domingos Joaquim procura Tenta 115 Sou a Clementina Paulo Vivo em Viana Estou à procura da minha avó Paulina Cassinda Desapareceu na quinta-feira Dia 29 de agosto Até assim ela não apareceu A quem encontrar por favor dirija ela A quadra mais próxima de si E ligar nos contactos 924 10 89 46 E 923 22 92 43 Bombalo Francisco Estou à procura do meu irmão Encontra-se desaparecido A quem vê-lo a um local Por favor dê-nos contactar Temos os seguintes contatos 936 08 38 57 951 00 45 83 Eu sou Francisco João Luiz Estou à procura do meu irmão Que está desaparecido Há três semanas Por isso Quem lhe localizar Para me ligar Nos seguintes terminais Ou encaminhar Nas mediações Da Rádio Marconi Situada na Petrangola Chamo-me Joana Albano Vim à procura do meu pai Chama-se Batista Francisco Albano Desapareceu dia 19 Do mês passado Peço a pessoa que encontrar Entre em comunicação Para este número Sou senhor Miguel Pedro Andica de Oliveira Estou na procura do meu filho Vim a passar feira aqui No papá Simão no controle Ele desapareceu da sexta-feira Lá para 16 horas Estamos na procura dele Ele aqui É novo Vim a passar feira Sai do município De Cacoaco Comuna da Funda Quilunda É para quem achar Pode ir na esquadra Para o próximo Ou no papá Simão Ou liga nesse terminal Sempre estamos atrás dele Chamo-me Noemi Manuela Chinamba Estou à procura do meu irmão De nome João Batista Está desaparecido há um mês Por favor A quem encontrar Fazer o favor de ligar Os seguintes números Que se encontram aqui Ou então Deixar próximo A esquadra do Benfica Ou então Na unidade da força aérea Do Catintone Mano Batista Você sempre vai Sai em casa Sempre volta Conforme você for Sai do serviço Vem de novo Mano Como a Manu está dormindo Faz favor, mano Ai, nada A Taga está de volta Ao centro do país São duas frequências semanais Às terças e sextas Tanto nos voos de ida Quanto nos voos de regresso Reserve já o seu bilhete Em tag.com Ou no nosso telefone 923-190-000 Ou entre em contato Com o seu agente de viagens Consulte termos e condições Tag Gratos por cada voo Conduz com cuidado Respeito as regras Que a estrada Tem muitos perigos Se deres uma baia na estrada Podes levar uma baia na vida E não te esqueças Não andes sem o seguro automóvel Ele é obrigatório Eu, Lumen e Bombo Declaro Paz na estrada Uma campanha da Agência Na semana Obtenha 50% de desconto Só na ShopRite A tecnologia top Zapfibra Dá-lhe a melhor experiência de TV Com a internet ultra rápida Ao preço mais acessível Zapfibra Mexe, mexe Com a família Eu sou Heavy C 30 anos de carreira De Heavy C Grande show de celebração Dias 13 e 14 de setembro No CCB Heavy C Celebração dos 30 anos de carreira Imperdível Bilhetes já à venda Para mais informações Primeiramente vai a Deus 923-36-52 72-77-933-14-23-30 Bem-vindos ao Hotel Equicli A maior referência hoteleira do coração de Angola Localizado no centro da cidade A dez minutos do aeroporto Albano Machado E apenas meia hora De dois dos mais importantes pontos turísticos do país As sombrantes pedras do Ambo E da Nossa Senhora do Monte No município da Cala Temos para si Abogamento Restaurante Bar Messina Massagem Baby Sitting E muito mais Visite-nos Siga-nos nas redes sociais Ou ligue para 924 89-61-90 Esperamos por si Simbo Simbo E E Parte final do programa porta-voz de atores angolanos Aos é quinta-feira Já sabe Amanhã, sexta-feira Pronúncio de fim de semana Mas desta vez Terá um fim de semana prolongado Vai até terça-feira Mas na quarta-feira Dia normal de trabalho Atenção Quarta-feira Será dia normal de trabalho Não vale a pena aqui Porque não É Ressaca Nada disso Nada de ressaca É trabalhar No dia de quarta-feira Portanto, continuem a mandar mensagens e sugestões No nosso Facebook Informação TV Simbo E no número do telefone 928-55-1641 Aproveitar para mandar um forte abraço Aos aniversariantes de hoje Quero desejar felicidades A Tininha Goubel Tininha Goubel A caçula do Nestor Goubel O grande porta-voz da polícia em Luanda Ao Cota António Marino Que faz hoje 61 anos de idade A Kenia José Que também está de aniversário E sem esquecer A Safira Massochi Que hoje celebra 14 anos de idade O Dizão Chiari disse Que a sua irmã também A Jamila Barros Está de aniversário Um abraço grande para si Jamila Barros Do forte 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 momento Para si E para toda a sua família também Eu quero também desejar Uma força E felicidades A senhora Wanda A senhora Wanda Cabral Que nos assiste Todos os dias A filha Daniela Pediu Mande-se um abraço Para a minha mamãe A senhora Wanda Cabral Um abraço Grande do tamanho Da graça Para si E para toda a sua família Angolanos de Cabinda Alcunene De Benguela Luau No Toma Sala Ou seja Fiquem bem Por que essa família Então Luau A turma O Dizão Para a China Uma Dizão Bem